Estamos aqui na rua Joaquim Onof, é uma rua importante de Nova Rússia e é uma rua que não tem ainda asfalto, pavimentação asfáltica. Várias ruas de Nova Rússia, da periferia, da área nobre, foram asfaltadas. Mas aqui em que moram personalidades políticas, lideranças diversas, não tem o asfalto ainda, está em calçamento em pedra tosca, na rua Joaquim Onof, que é uma rua importante de Nova Rússia. Relembra um comerciante dos mais prósperos da história. Então eu pediria à gestão de todos, à Secretaria de Infraestrutura, para ver aqui a questão da pavimentação asfáltica, o asfalto aqui da rua Joaquim Onof. E ela é importante essa rua, sim, muito importante. Ela é paralela aqui à Prefeitura Zé Rosa, paralela à Avenida Prefeitura Zé Rosa. Então, chama a atenção para o asfalto, para asfaltar a rua Joaquim Onof, que é a rua das mais importantes no cenário urbano de Nova Rússia.